Tá? Só você Pra trazer uma coisa tão linda Dessa pra mim Ela vai abrir outra roda ainda Que maravilha Ela tá com seis botões Essa flor E mais seis botões Ela é muito bonita demais Hum? Essa flor roxa, olha Que amor Ela é muito bonita Eu vou tratá-la com tanto carinho que eu trato você Tá bom, meu amor? Vou mandar ela pra você Que ela é muito linda demais Tá vendo só? A outra botãozão grande Que ela vai abrir aqui Muito linda Ela tá muito bonita demais Meus moranguinhos Os moranguinhos daqui a uns dias Já começam a dar também Ó meus rabinhos de macaco Que tá tudo aqui Replantadinho, tudo bonitinho Aí quando eu acho a vasilhinha Hoje eu plantei mais cinco mundinhos Seis Cinco mundinhos Achei uma cuia aqui Que tava Me avagando aí Aí ó Tá linda as minhas plantas Agora eu vou filmar essa daqui Que eu sei que era pra filmar Que é pra mandar Pro céu Aí tá linda, ó Muito linda demais, né? Fia Todos os três, ó Esse aqui tá tudo cheio de botãozinho Que hoje eu adoro filmar pra você de novo Tá muito bonitinho as plantas Olha essa planta ali Que coisa mais fofa Muito linda demais Tá bom? Tá bonita? Se filme Gostou? Então tchau Fica com Deus Música 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 Obrigado.